Acho que uma das grandes questões contemporâneas da ciência atual é a seguinte, afinal, o que é a consciência? O que é você poder estar consciente de? E aí, olha só que interessante a discussão. Quando você pergunta isso, necessariamente você está com pelo menos dois pontos em jogo aqui no assunto. Um é estar consciente de algo. Para que isso aconteça, você precisa ter um eu ou uma função subjetiva que tenha a consciência de algo. Então, assim, parece uma conversa muito filosófica, metapsicológica, muito assim... É uma linda viagem, né? É uma linda viagem. Por quê? Porque, pensa bem, um bebê, bem bebê, recém-nascido, ele sabe que está doendo. Tem dor e tem pedido de ajuda, tem choro, tem saber agarrar e se agarrar no outro, né? Aquela agarra, aquela mãozinha de nenê que agarra e que pega o peito e que não pode morrer de fome. A gente é uma máquina de sobrevivência. Todos nós, qualquer um. Uma pedra, um ar, um vírus, um humano, um gato. Agarrei na vida e estou aqui. Como é que eu agarro? Como é que eu reproduzo? Como é que eu vou viver? Agora, um bebê muito pequeno, a gente não sabe exatamente qual é o momento exato ou qual é o momento para um bebê foca, se é que existe, ou um bebê vírus, se é que existe um bebê vírus. E existe um momento em que ele diz, ah, agora eu entendi. Agora eu estou entendendo isso e eu estou compreendendo que sim, aquilo que eu recusei, aquilo que eu neguei, aquilo que não fazia sentido para mim, isso é o real. E eu consigo compreender que eu estava errado. Isso é a consciência. A consciência, ela sempre se choca, para ela existir, ela se choca com a consciência da não consciência. Você só sabe que você aprendeu algo, que você descobriu algo e que você mudou de posição quando você consegue ver a outra posição que você tinha, não é mesmo? Você fala, nossa, como é que eu pude pensar nisso? Como é que eu pude casar com essa pessoa? Não tem nada a ver comigo. Como é que eu pude ser tão tonto e, enfim, deixei minha bolsa lá, eu fui assaltado e que bobagem. Nossa, agora eu entendi o que é, enfim, o que é a operação de multiplicação. Agora eu entendi. No momento, acho que todo mundo entendeu o que é uma função exponencial, né? Uma curva exponencial, se alguém falava, eu tenho bloqueio com matemática, agora a pessoa entendeu muito bem. Eu entendo o que é uma coisa nova quando eu entendo como eu era antes. Então, o que é que está acontecendo no mundo hoje e talvez de forma global? Ainda com algumas resistências, que talvez, bom, resistências sempre as haverá. Um núcleo pequeno, cada vez mais estreito. Mas, sem dúvida, tem uma operação belíssima, humana, global, que a gente pode chamar em bom português, está caindo a ficha. Está caindo a ficha para todo mundo que alguma coisa está acontecendo e que é sério. E que estamos sofrendo uma ameaça coletiva e uma ameaça que, em princípio, não é extraterrestre. Ela não é bélica, no sentido primário, não é um povo, não é uma guerra. Mas, e essa é uma das grandes metáforas, ela é uma guerra que a gente está lutando. E é uma guerra contra um determinado funcionamento de um determinado ser vivo. E que a gente tem que conhecer, a gente tem que pesquisar, tem que fazer ciência, tem que criar formas de defesa. Seja a gente se imunizando, criando uma vacina agora e a gente tentando ser mais forte para lutar contra isso que invade. Ou a gente matando isso e faz um antiviral, faz uma arma que destrua. Ou a gente criando mecanismos e não deixar isso se reproduzir. Então você vai descobrir muito bem os mecanismos de reprodução deste teu inimigo e como é que é que a proteína dele se replica e você entra com uma enzima para quebrar essa ligação. Então, enfim, é sofisticado isso. Tem profissionais incríveis fazendo isso, o mundo inteiro pensando. Quando a gente observa esse movimento, eu acho que isso é muito bonito. Porque é um movimento da espécie humana, junta, tendo a consciência. Tendo a consciência e vai até ficar um trocadilho, né? Fazendo ciência, fazendo pesquisa, experimentando, testando, fazendo testagens e simulações e colocando muita máquina para rodar com simulação matemática sofisticada para tentar descobrir dentro de 60 mil fármacos existentes possíveis qual combinação e quais são os melhores candidatos para dar conta de uma epidemia que é global. E ela é PAN. Então, se a gente duvidava e se a gente tinha medo, como a gente já falou em outros vídeos, já falou aqui no canal, assina o canal, vem junto, vai vendo o que tinha antes, do que vai vir depois. E vamos continuar nesse diálogo, vamos continuar pensando, podendo pensar, podendo assumir que a gente se enganou, que a gente errou e que a gente subestimou e que a gente não entendeu, porque é esse o processo humano da compreensão. É natural a gente se defender. Vem alguma coisa que a gente não conhece e a gente diz, meu Deus, ou, minhas deusas, o que é isso? O que está acontecendo? Ficar sem ar, ficar sem fôlego, surtar, recusar, panicar, fugir, sofrer, ok. Mas agora você diz, meu Deus, o que eu fiz? Ou você diz, não acredito em nada, mas agora vou passar a acreditar. Vou acender velas, vou fazer orações, vou fazer meditações. Ou você diz, eu vou trabalhar, eu vou trabalhar em prol disso, eu vou para os laboratórios e vou pesquisar. Então, isso é cair a ficha. É uma virada subjetiva maravilhosa. Isso é uma operação, talvez uma das grandes operações subjetivas. Por isso que a gente escolheu parar um segundo neste vídeo, nesse momento, e dar toda a dignidade a essa misteriosa operação mental, que é você vir a ter consciência de. É a gente conseguir ter a coragem de dizer, eu entendo agora, eu vejo diferente, eu sou outra pessoa, eu sou mais consciente do que antes, e certamente menos do que eu serei. Ou isso, pelo menos, é o que eu desejo para mim e para você. Eu sou outra pessoa, 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 Obrigado.